Tem 3 aqui 3 caramba Como se... Se eu to marcando aqui Ah não! Ah não! Cara do meu lado Veio 3 aqui Não me levaram Veio 3 deles aqui Eu tava sozinho Tava sozinho aqui Os caras me deixaram tá Boa Acho que é algo Tem um cara de longe Matei Matei, matei o infeliz Ficava... Ficava naquela casinha Rego Tô com a AUG já na mão Tentaram levar a bandeira Tentaram levar a bandeira, mas... Hum... Pelo amor Tentaram! Amém! Pelo amor Tá, pô! Os caras da esquerda estão de longe Estão de campo, estão acampando aqui. Cadê a nossa bandeira? Fechada. TAPO! Matei o camper. Matei o camper. Matei o camper. Vem de frente aqui ou camper? Opa, beleza. Trouxer a bandeira de volta. Dragão. Dragão. Pegou a bandeira de volta. Beleza, beleza. Destrói essa porra. Isso, explodiu que nem a gente percone. Pegaram. Pegaram a nossa. Porque eles vieram pelo outro lado. Cadê o Ozama? O Ozama? Caramba. Pegaram a nossa aqui. Agora eu li a cara do vídeo. Os caras pegaram a bandeira, mano. Os caras pegaram a bandeira. Boa. É tudo um tiro! Mentira. Não me enxerguei. Consegui voltar. Não, não me forçaram de novo. Não me enxerguei. Eu vou te aquecer. Eu vou te aquecer. Eu vou te aquecer. Ah, tem cara aqui sim.